Vinícius Ferry, tio Chico, acha que a CB300 pode voltar com o novo motor? Sim, acho, pode voltar a CB300R, né, que foi lançada lá na Europa, até hoje não deu as caras no Brasil e acho difícil, né, mas eu acho que a Honda vai trazer essa moto pra cá, motor 300 arrefecido a água, ela vai ser uma moto mais cara, digamos, premium, entre aspas, mas ela não é uma moto premium, né, mas é uma moto com painel TFT, tem muita coisa legal, e pode ser que sim ela volte, tá, pode ser. O negócio é que a gente tá vivendo uma situação tão complexa no Brasil que pode ser que muitas motos que a gente veja na Europa não venham pra cá exatamente pela situação econômica que a gente tá passando, tá, porque a Honda, ela pensa duas vezes em trazer uma moto dessa do que flopar, aí ela tem que importar essa moto, aí lança, aí vai ter que dar garantia, porque o que que acontece, gente? Se a Honda, ela decide trazer uma CB300R, que já foi lançada, não tô falando daquela bomba, tá, a CB300R da gente aqui, aquela desgraça, aquela bomba, tô falando dessa não, tô falando da nova, que é a Neosports Café, Neosports Café, essa sim é uma moto legal, recentemente lançada, já tem o que, uns dois ou quase três anos que foi lançada lá na Europa, e essa moto, qual é, qual é a, qual é a, o porém dessa, e qualquer outra moto vir pra cá pro Brasil, exemplo, da Rebel, a Rebel 500, né, qual é o problema? Da Rebel 500, a Rebel 300, ou a Rebel 250 que foi lançada no Japão, ou a, a CB300R, a Rebel, ela usa o mesmo motor da CB300, tá, mesmo motor, a Rebel 300. E outras, que a gente vê, que a Honda lança, a própria Highness 350, que é aquela que compete com a Meteor na Índia, e que vai ser agora lançada também fora, qual o porém da Honda trazer todos esses, todo esse line-up, agora? Agora, nós estamos numa situação bem delicada, nós brasileiros, tô falando de Brasil, situação Brasil, a gente tá numa situação tão complicada, que é como se a gente estivesse entre a cruz e a caldeirinha, entre, é, sabe, vocês assistiram Round 6, né, Round 6, aquela série da, da, da Netflix, quando eles estão, quando eles estão, e eu, 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 eu não vou dar spoiler, mas, quando eles estão no, na brincadeira lá do, eu vou falar brincadeira, na brincadeira da, do Cabo de Força, Cabo de Guerra, Cabo de Força não, Cabo de Guerra, né, que tá, um, um grupo puxa de um lado, e o outro grupo puxa de outro, e eu só vou dizer isso, pra quem não assistiu, eu não vou dar spoiler. É, olha, é mais ou menos isso, e aí quem assistiu sabe do que que eu tô falando, o que que tem entre, entre um grupo e outro, tem um negócio. Então, é mais ou menos isso, nós, o Brasil, nós somos um desses dois, ou os dois, desses dois grupos que tá fazendo Cabo de Guerra, talvez os dois. E, no meio, tem aquela parada que só quem assistiu sabe, que é um problema, é uma zerda. Que é o seguinte, hoje, em pleno 2021 pra 2022, né, a gente tá no final de 2021, nós temos uma recessão forte, uma crise forte, mas que, ainda assim, a gente tá vendendo produto, tem muita demanda e pouca oferta. Nós somos um país louco, mas estamos numa recessão, o crédito está mais caro, o dinheiro está desvalorizado, o dinheiro real está desvalorizado, e a nossa economia altamente dolarizada, ela deixou, e nós estamos vivendo uma inflação de quase 10%. E não tem moto pra entregar, não tem, não tem moto pra entregar, nenhuma, pronta entrega, só motos mais caras, mas quando a gente fala de moto, é, moto popular, motos até 250, até 500 cilindradas, não tem, né, imagina moto mais cara, algumas marcas você tem que esperar aí, três meses. Diante dessa situação econômica do nosso país, que não vai mudar pelos próximos dois ou três anos, não vai. Porque mesmo que ocorra uma mudança política, econômica, toda essa situação, ela leva um tempo. Existe um tempo, existe um tempo pra poder ter o efeito, né, existe um tempo, e geralmente, crises econômicas, o efeito é duradouro, demora muito tempo pra você ter uma resposta positiva do mercado. Mesmo que haja uma resposta positiva, o rombo é grande lá atrás. Então você acaba, o que é positivo nos próximos anos é pra compensar o que foi negativo nos anos anteriores. E de todas as perdas que os brasileiros tiveram, né, de poder de consumo, inflacionário e tudo mais. E ao mesmo tempo, o tempo está correndo para a grande switch, ou mudança de chave para a eletrificação. Então vamos imaginar essa minha reflexão aqui, como se a gente tivesse duas timelines, duas linhas do tempo. Uma linha do tempo aqui em cima, ela corre com o nosso problema econômico, que pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Isso pode variar, nosso poder econômico. Só que hoje ele está negativo, e a gente vai ter pelo menos aí dois ou três anos pra poder se recuperar. E aí nós temos uma outra linha do tempo, um pouco mais abaixo, e independe a ordem, tá, pode ser assim, mas abaixo, não importa. Uma outra linha do tempo que é o grande switch, ou a grande virada, ou mudança de chave, virada de chave, para a eletrificação. Porque isso vai ocorrer, tá gente, não tem pra onde correr, isso vai ocorrer. Principalmente dos países ditos desenvolvidos para com o resto do mundo. Isso vem de cima, entre aspas, pra baixo. De cima, que eu digo, países desenvolvidos, que detêm do poder econômico, poder de industrialização. Nós sofremos isso porque todas as empresas que nós temos aqui no Brasil são multinacionais. E que são oriundas desses países. Então por mais que tenha um libertário aqui que diga, não, isso não é verdade, tio Chico. Não, é verdade o quê, fi? Essas montadoras todas que dão emprego pra milhares de brasileiros, elas vêm de onde? De Nárnia? Então, a gente tem que pensar isso. Então, isso vem imposto de cima, entre aspas, pra baixo, entre aspas. Então, essa timeline aqui, da eletrificação, está prevista para 2035, 2030. Parece que em 2030 a Europa já não vai poder mais ter veículos pequenos a combustão. E nós já estamos em 2022, ou seja, oito anos. The clock is taking. Oito anos. É um estalar de dedos. É muito rápido. E se a gente olhar essa timeline aqui em cima, nós, eu estou falando aqui como leigo, três anos pra uma recuperação econômica, se houver. Só nisso aí, nós vamos ter cinco anos pra consumir combustão. Se, aí, muitas pessoas vão falar assim, ah, mas o Brasil vai demorar muito pra ter eletrificação, porque nós não temos infraestrutura. Inclusive, eu sou dessa bandeira. O Brasil vai demorar muito pra fazer o suíte. O grande suíte, que é a Europa, os Estados Unidos, o Japão, países ditos desenvolvidos vão ter o grande suíte. Eles vão mudar em 2030, mas o Brasil vai demorar. Concordo, eu sou dessa bandeira. Porque nós não temos estrutura. Mas, vamos fazer essa continha. Vocês entenderam que temos o timeline aqui, 2030, de eletrificação. O que é eletrificação, tio Chico? É que todos os veículos, motos e carros de passeio, não estou falando de grande porte, motos e carros de passeio, moto e carro, eles terão que ser elétricos nesses países ditos desenvolvidos. E que, de certa forma, eles nos obrigam a consumir esse tipo de produto, porque eles são donos dessa indústria que nós consumimos. E aqui em cima, nós temos o nosso timeline da nossa economia, sociedade, economia, treta, Brasil. Parece aqueles gráficos sísmicos, né? Nossa economia é assim. E na minha ideia de leigo, nós temos três anos aí para uma recuperação econômica. Só que até 2030 são oito anos. Então, vão sobrar cinco anos para nós consumirmos esses produtos que estão lá fora, nos aguardando. E nós aqui no Brasil, ávidos para consumir. Tracer 700, Teneré 700, CB300R, Rebel 500, Rebel 300. As motos vintage da Yamaha. Olha quanta moto legal, as motos das Ontis. Olha quanta coisa legal que os nossos queridos patrícios portugueses já consomem, nossos queridos irmãos de outros países já consomem, mas nós não. Inclusive irmãos vizinhos, os argentinos, os colombianos, os chilenos já consomem, a gente não. Porque eu fiz um vídeo falando sobre isso, a cortina de ferro. A gente vive a cortina de ferro. Proporcionada pelas binárias. E pela lei Ferrari. Mas voltando para eu fechar esse comentário. Vocês acham que a gente vai ter tempo, cinco anos, para consumir essas jostas? Sendo que quando chegar a bater aqui 2030, todas essas motos deixarão de ser vendidas na Europa? E não poderão ser fabricadas mais? Aí vocês vão pensar assim. Matiu Chico, todo o lixo de lá da Europa, de qualquer outro país, vem para cá para o Brasil. Eu leio isso, não estou dizendo que sou eu que falo isso não. É vocês que comentam isso aqui no canal. Aí, ó. A Forza 300 vem para cá. Lá já tem a Forza 400. Nem foi lançada essa josta, já tem a Forza 400 lá. A Forza. Aqui tem a X-Max 250, que é lixo europeu. Lá já tem a 300. Eu estou replicando o que vocês falam. Aí vocês vão dizer assim. Matiu Chico. O que eles não querem, eles vão mandar para nós. Então eles vão continuar vendendo para nós. Ok. Eles vão mandar para a gente. Porque a gente ainda vai consumir combustão. Gente, esqueçam. 2030. O Brasil ainda vai estar consumindo combustão. A gente só vai virar a chave em 2040. Lá, eles vão estar já elétrico. Mas 10 anos à nossa frente. 2040 a gente vira a chave. Agora não. 2030 eu acho difícil. Pode ser que 2035, com a política global da Honda, de mudar as motos para motos elétricas. 2035, tá? As primeiras CG's venham mudar. Primeiras CG's elétricas. 2030. Mas de fato, a Honda querer botar CG elétrica aqui em 2035. Pode ser mesmo, tá? 2035. Os caras falam, a gente não vende mais CG a combustão. Vai ser só CG elétrica. Pode ser. Porque é a política global da Honda. Por quê? Pra que que eu vou manter uma fábrica no Brasil? Pode ser que isso aconteça, tá gente? Pra que que eu vou manter uma fábrica no Brasil, fabricando moto a combustão, se isso a gente lá no Japão não faz mais? Por que que eu vou manter só essa fábrica no Brasil? Ah, porque dá dinheiro. Mas fabricar duas, dois modais, custa caro. Vocês entendem? Eu gosto muito de tratar vocês, meus inscritos, como seres pensantes. Eu não tô vomitando ideia aqui. Eu quero que vocês comentem. Eu tô trocando ideias com vocês. Claro que eu tô falando aqui, mas pra isso que eu tenho aqui o canal aberto, pra vocês mandarem mensagens. Mas isso aqui é uma troca de ideia. São ideias que eu tô tendo aqui com vocês. Mas pensem comigo. Isso aqui é uma reflexão. Por que que a Honda... Eu tô dando exemplo da Honda, tá? Que é a maior do mundo. Vende muita moto de baixa cilindrada pro mundo inteiro. Por que que eles vão manter duas operações, dois modais? Aqui no Brasil, fabricando moto a combustão, e lá no Japão e nas outras operações da Ásia, fabricando motos elétricas? Sendo que a Índia tá muito avançada em fabricação de elétricos. Daqui pra 2030, eles vão estar usando moto elétrica. Olha, grandes fábricas de motos elétricos já estão sendo erguidas lá na Índia. China, mesma coisa. Aqui no Brasil, eu digo pra vocês, a eletrificação 2030 não vai rolar. Não tem infraestrutura. Será imposta pelos países ditos desenvolvidos. Por quê? Questões de emissão de carbono, essas reuniões aí dos presidentes, enfim, dizendo, ó, Brasil, você vai ter que diminuir o carbono, vai ter que mudar, e a gente vai dar a solução. O Brasil vai dizer, mas eu não tenho a solução. Tudo bem, a gente tem a solução. A gente empresta aí pra vocês a grana, vocês compram a solução de nós, por juros aí pequenininhos, e aí, vocês entenderam? É isso. Então a gente vende pra vocês os espelhinhos. A gente não dá, não. A gente vende. Antes a gente dava os espelhinhos, agora vocês vão ter que comprar. Então a gente vai ter que comprar compulsoriamente essa josta, por causa do lance lá da emissão de carbono. Não tô dizendo que isso é errado, não, tá? Nem sou contra, nem sou negacionista de emissão de carbono, não. Sou, não. Só tô fazendo vocês entenderem que é muito mais do que salvar os bichinhos da floresta. É que eu sou completamente, eu sou totalmente real nessa história de salvar os bichinhos da floresta é pura conversa fiada. Fechando. Então eu acho que em 2030 ainda teremos motos a combustão. Mas, possivelmente, também podemos ter aí uma Honda, uma Yamaha dizendo assim, não vamos mais fabricar motos a combustão, porque não é lucrativo a gente manter operações fabricando motos a combustão e operações fabricando motos elétricas, sendo que na maioria do mundo inteiro tem moto elétrica. E por que só no Brasil, que é um país bosta, eu vou fabricar moto a combustão? Ah, mas dá muito dinheiro. Sim, mas também é muito caro manter isso. Duas operações. Sendo que eu posso fazer numa operação os motores e mandar pro Brasil e a gente diminuir custos. Vocês entendem? Então são duas situações que acabam convergindo num problema que é econômico. O brasileiro, que eu até deixei um pouquinho de lado, motos que estão sendo vendidas na Europa, a gente vai ter um tempo muito pequeno pra consumir. Porque a gente não tem condição de consumir essas motos hoje. Por isso que não vem uma Tracer, não vem uma CB300R, não vem uma... uma Tracer 700 que eu tô falando, Tracer 700, não vem uma Rebel 500, porque todas essas marcas, pra fechar o meu comentário, elas não têm coragem de trazer essas motos pra cá porque sabem que a gente não tem dinheiro pra consumi-las. E sai caro elas importarem essas motos pra cá, montarem uma linha de montagem, não é nem de fabricação, de montagem, mesmo essas motos sendo importadas, elas têm que ter uma linha de montagem e o principal, elas têm que garantir peças por um determinado tempo. Isso é caro pra montadora. Então, antes dela decidir trazer um modelo, ela tem que pensar toda essa situação de dar suporte de peças por um determinado tempo. Isso é custo. Trazer essas motos pra cá é custo. E ter uma linha de montagem pra essas motos. Tudo isso é custo, tá? Pensem nisso. Tchau. 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 Tchau.